Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje eu vim trazer pra vocês os itens que eu mais usei no enxoval do Tel, são coisas assim básicas, mas é o que eu acho interessante compartilhar com vocês, porque vai que ajuda vocês aí, né? Então eu tive muita gente que quando eu comprei falou, ah, isso você não usa, isso você não vai usar, mas acho que vai de cada mãe, cada bebê, né? Então eu vou deixar aqui os itens que eu mais usei, que compensaram demais eu ter comprado no enxovalzinho do Tel, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando o like aqui pra mim, se inscrevendo no canal e comenta aqui embaixo que tipo de item que vocês mais usaram no enxoval, se eu comentei no vídeo ou não, que pode ajudar outras mamães que estão assistindo também, tá bom? Então sem mais delongas, roda a vinheta! Pessoal, o primeiro item que eu quero mostrar pra vocês é um item que muita gente falou pra mim assim, não compensa comprar, você vai usar só na maternidade, não vai usar mais. Muita, muita gente mesmo. Mas sendo bem sincera, o Tel já tá com 7 meses de idade e até hoje eu uso muito, que é o quê? Mala maternidade, pessoal. Quem viu o vídeo de comprinhas do Tel, viu as malas que eu comprei, eu paguei super baratinhas nessas malas, se eu não me engano foi R$39,00. Muito barato mesmo. Então assim, compensou demais, porque eu uso muito. Se eu vou sair com ele, ele tem que ter as coisinhas dele. Eu sempre levo fralda, uma troca, trocadola, insumidecido. Quem tem filho sabe o trabalho que é e quanto a coisa carrega. Então pra mim, isso não foi um item inútil que eu comprei não, tá? Foi um item assim que realmente até hoje eu uso. Quando a gente vai viajar, eu uso a grande, né? E quando a gente vai ali dar uma voltinha, resolver uma coisa, eu uso a pequena. Agora quase não estamos usando com essa questão da pandemia aí, mas mesmo assim ainda é útil. Quando eu vou levar ele no médico, quando eu vou fazer alguma coisa que temos que sair, eu uso a malinha pequena, porque eu coloco água, coloco um lanche, coloco fralda, trocas e tem dado super certo. Outro item que foi primordial, assim, que eu acredito, que eu acho que toda mamãe tem que ter, gente, é um termômetro. O do Theo é esse aqui, tá? Da Getec. Bem simplesinho, foi baratíssimo esse termômetro. Se eu não me engano eu peguei R$14,00 na farmácia. E cara, é muito útil. Tanto quando eles tomam vacina, quanto pra você aferir durante o dia. Às vezes, no dia a dia, né, às vezes você tá achando que a criança tá doente, tá meia febril, você afere, confere aqui pelo termômetro e fica tranquila se tiver tudo ok. E se tiver com férmida, você já medica e resolve o problema. Então, termômetro é um item do enxaval que eu acho, assim, primordial ter. É o item que toda mamãe tem que ter, é um termômetrozinho, assim, pra poder aferir a pressão do bebê. A pressão. Pra poder aferir a temperatura do bebê, tá? Item número 3 que eu comprei e não me arrependi, gente, foi um trocador. Esse do Theo é gigante, quem viu o vídeo de comprinhas já viu ele. Ele é enorme e esse trocador, tipo, você dobra e ele fica bem compactozinho, cabe na malinha pequena dele e é maravilhoso pra levar. Eu levo pra todos os lugares que eu vou. Às vezes eu vou só no mercado, mas eu levo porque até o Japão todo a gente ir no mercado e ele fazer cocô no meio das compras, gente, já aconteceu. E eu tenho que trocar ele dentro do carro. Então, assim, o trocador me ajuda muito, 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 muito. E ele é grande, mas fica todo compactozinho. Olha o tamanho que ele tem que comprar da minha mão. Fica bem compacto, então dá pra carregar pra todo lugar. E trocador é um item essencial. Eu acredito que é um itemzinho do enxoval que não deve faltar aí na sua lista. Próximo item, gente! Nada mais, nada menos do que chupeta alimentadora. Esse item eu comprei, eu nem estava grávida de Theo. Eu comprei porque eu achei, tipo assim, ah, me deu a louca, eu estava navegando no site da Wish lá e apareceu esse aqui com, era, como é que é? De graça, pagava só o frete. Eu já estava comprando umas coisas e inseri isso aqui no meu carrinho. E, cara, acho que eu paguei uns 3 reais de frete, não tenho certeza. Isso, gente, isso aqui foi maravilhoso pra introdução alimentar do Theo. Porque eu ficava com medo de dar laranja, mexerica, essas coisas pra ele e ele acabar engasgando, né? Então eu colocava aqui, ó, ela é assim, ela tem essa tampinha e ela funciona assim. Você destrava aqui, ó, e coloca o alimento aqui dentro, né? E você fecha e o alimento fica aqui. E ele tá cheio de buraquinhos, tá vendo? Ele tem esse monte de buraquinho, é de silicone, é bem flexível. E a criança vai chupando e vai sentindo a fruta, vai comendo a fruta, né? No caso, suco. Eu coloquei melancia, coloquei uva, coloquei laranja, tangerina, todo tipo de fruta que vocês pensarem eu coloquei aqui. E o Theo foi aprendendo a comer fruta por aqui. Então, assim, foi muito bom, sabe? Quando ele já tinha coordenação motora de segurar, eu dava mexerica e ele ficava ali, tipo, um tempão chupando aquele pedacinho de mexerica, sabe? Foi maravilhoso, maravilhoso. Então, eu super recomendo. Se você tiver a oportunidade de comprar, gente, é muito baratinho. Eu acredito que no mercado livre, na internet, você deve achar. E já deve ter também nessas lojas de enxoval, com certeza, tá? Eu recomendo demais chupeta alimentadora, porque me ajudou muito aqui. Outro item essencial, essencial, fora de sério, que eu comprei e achei, assim, maravilhoso, gente. Essas paradinhas de colocar leite em pó. Lógico que isso aqui é pra mamãe que dá leite em pó pro bebê, tá? Fórmula. Se você só amamenta seu filho no peito, isso aqui vai ser inútil pra você. Mas se você usa fórmula, se você dá algum tipo de fórmula ou leite em pó pro seu filho, isso aqui vai servir demais. Ele vem em três recipientes, você coloca, né? São pra três mamadeiras, no caso, né? Uma, duas, três. Três porções de mamadeira. Você coloca e ele tem essa tampinha, ó, tá vendo? E aí você encaixa e aí você usa esse, você gira e usa o próximo. Gira e usa o próximo. É muito prático. Isso aqui, gente, me ajuda demais quando eu vou sair com o Theo. Porque você não precisa estar levando as latas, sabe? De fórmula, de mucilom. Eu só coloco aqui a quantidade pra cada mamada e já viro na própria mamadeira dele e pronto. O Theozinho já está alimentado. Então isso aqui foi muito prático. Comprei e não me arrependo dessa aquisição, não, tá? Super, super compensa. Outro item essencial que eu gostei demais, gente, demais de ter adquirido, foi um copo de transição. Essa aquisição foi recente, tá? A gente adquiriu quando o Theozinho completou seis meses. Então tem pouquinho tempo que ele usa. Esse copo, gente, eu quero deixar até falar até de marca e tudo, porque ele é maravilhoso. Ele é da Lilo, tá? Não tô ganhando pra falar desse copo. Lilo, me patrocina, por favor. Estamos aí. Não estou ganhando nada, nada, nada. Estou falando de coração. Gente, esse copo é maravilhoso. Por quê? Primeiro, a criança não consegue derramar o líquido que tá dentro dela. Ele é anti-derramamento. Só vai sair se a criança sugar por aqui. Ele tem um buraquinho, uma fendazinha. Então, se a criança fazer o movimento de sucção, ela consegue mamar. Se ela virar, sacudir, não cai uma gota de água. Segundo, tem as alcinhas pra facilitar no processo de alimentação. Então, a criança consegue segurar e beber a água sozinha, beber o suco sozinho. Então, adorei demais. Gente, ele é muito resistente. Theo já derrubou esse copo, acho que, umas trilhões de vezes. E não caiu, ou, aliás, não rachou, não quebrou. Continua super resistente, novíssimo em folha. E sem falar que é bonitinho, né, gente? Do Mickey, que coisa mais fofinha do mundo. E eu paguei nesse copo, se eu não me engano, R$28,00 na farmácia, tá? Mas eu acredito que você deva achar aí também na Sociedade de Mercados, farmácia. E até no próprio site da Lilo. Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você consegue achar, sim. E eu super recomendo, porque o Theozinho, depois desse copo, aprendeu a mamar água, tomar suco, super independente. Ele segura aqui e se vira. Gente, os dois últimos itens eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu vou deixar a foto deles aqui na tela, conforme eu for falando, beleza? O primeiro deles é o Bebê Conforto, gente. O Bebê Conforto me ajudou muito, 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 muito. Tipo, até os dois meses de idade, o Theozinho ainda ficava lá, quietinho e sem resmungar, sabe? Depois dos dois meses, ele já não ficava no Bebê Conforto dentro de casa. Só dentro do carro, quando a gente saía. O carro ficava em movimento e ele acabava dormindo, né? Agora, como o Theo já tá com sete meses, a gente vai fazer essa migração do Bebê Conforto pra cadeirinha. E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no canal, ou a forma da cadeirinha que eu comprei, isso é pra um outro vídeo. Mas o Bebê Conforto, gente, é muito bom ter. Recomendo, porque você, além de deixar o Bebê seguro no carro, você pode usar ele em casa. Tanto pro Bebê dormir, enquanto você faz um almoço, enquanto você arruma alguma coisa, ele tá ali do seu ladinho dormindo no Bebê Conforto. O Theo não se acostumou muito pro Bebê Conforto. Nos dois meses, ele já queria sair. E aí entra o meu último item, que eu vou falar com vocês, que é a cadeirinha de que vibra e toca, tá? Eu vou deixar a foto dela aqui. Essa cadeirinha me ajudou demais, porque depois de dois meses, o Theozinho migrou pra essa cadeirinha. E ele faz tudo nessa cadeirinha, gente. Então ela me ajudou muito, muito, muito. E é um item que eu também recomendo, sim, de coração pra vocês comprarem, porque os bebês adoram. Pelo menos o meu Theozinho amou. Então esse foi o vídeo, pessoal, dos itens que eu mais usei no Inxaval. São itens, tá? Não tô falando de questão de roupa, manto. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso também, deixem aqui nos comentários. Eu tô falando dos objetos, tá? Itens que a gente mais usou. Então esses foram os itens que eu mais usei e recomendo pra vocês aí, tá bom? Vou fazer um vídeo também de itens que eu não usei, mas daqui a pouco saem aí pro canal, tá ok? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!